Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Damião Drone e no vídeo de hoje vamos visitar a obra da ponte Júlia Santiago que vai interligar o bairro da Imbiribeira com o bairro de Areias. Então vem comigo até o final do vídeo. Neste ponto aqui estamos do lado da Imbiribeira e esta aqui abaixo é a Avenida Engenheiro Alves de Souza. Aqui abaixo já podemos ver o canteiro de obras. E aqui mais adiante é o Rio Tegipiol. Esta ponte pessoal terá uma extensão de 335 metros e a obra foi orçada em 91 milhões de reais. A ordem de serviço foi dada pela Prefeitura do Recife no dia 3 de outubro de 2023 e o prazo final da obra é de 36 meses. Então a previsão é que seja inaugurada lá para outubro de 2026. Como podemos ver, tem operários trabalhando, mas ao meu ver parece ser poucas pessoas, poucos operários. Talvez por isso este prazo tão estendido, de 36 meses. Aqui já estamos do lado do bairro de Areias e vamos seguindo aqui adiante. Vemos também que tem um canteiro de obras deste lado, né? Então são duas frentes de obras trabalhando junto. E no caso pessoal, a ponte quando estiver pronta, ela vai interligar com esta rua aqui abaixo que é a Avenida Tapajós. Que seguindo em frente, iremos sair lá na Avenida Recife. Eu não vou poder ir até a Avenida Recife pessoal, porque é rota de avião. Eu consegui aqui uma atualização de voo, mas com um raio muito pequeno. Mas eu vou parar por aqui o drone mais ou menos. E vou colocar o zoom pra ver se a gente vê lá a Avenida Recife, né? Pronto, para vocês se situarem melhor, aquele galpão laranja lá na frente. É o atacadão, né? Antigo macro. Se você prestar atenção direitinho lá no final da rua, podemos ver os carros passando, né? Aquilo ali é a Avenida Recife. Agora eu vou baixar aqui a câmera totalmente, né? Para fazer a volta do drone. E vamos fazer aquela passada agora no outro sentido. A Avenida Recife. A Avenida Recife. A Avenida Recife. A體 ud. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto